Na sessão da Câmara Municipal de Vereadores, uma discussão foi aberta para tentar entender as causas que possivelmente geraram as suspeitas das fraudes Emília Correa, uma das presentes no plenário, acredita na ação de direcionamento nos contratos emergenciais diante da forma como as investigações estão fluindo Mas, por falta de provas, prefere aguardar a finalização das investigações para um melhor posicionamento Essa casa quer participar, inclusive, das investigações através da CPI, que é um instrumento também de investigação A gente hoje não pode admitir, por exemplo, que tudo que está acontecendo, lixo, todas as investigações e deixar a casa legislativa, que é fiscalizadora, municipal, também não participar Nove assinaturas foram feitas pelos vereadores que compõem esta casa Mas, um embate com o presidente da casa existe, pois ele acredita que não só as assinaturas sejam válidas para a instauração da CPI Eu precisava de um terço, que seriam oito vereadores, houve uma assinatura até a mais E essas assinaturas já são suficientes para que a CPI seja implementada Instalar uma CPI não é fácil E a maior prova que o caso é grave é que a Câmara se sensibilizou por mais de um terço, que é um caso gravíssimo e tem que ser investigado Jazon Neto, que faz parte da base do prefeito, disse que as investigações devem acontecer, sem que a população sofra com a coleta de lixo Essa casa já aprovou a CPI, vai ser votada e nós vamos nos posicionar a favor da investigação Com CPI ou sem CPI, o que não pode é as pessoas serem prejudicadas pela falta de limpeza na cidade Obrigado por assistir! Obrigado! 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 O que é isso?